Olá, gente, bom dia! Bom dia! Olá, nos encontramos mais uma vez aqui no sábado no Instagram do Nússi. Olha só o pessoal entrando. Ah, gente, bom dia! Para quem não me conhece, sou a professora Viviane Delgado e vamos ministrar a melhor matéria do Direito, Direito Administrativo. Vou só aguardar um pouquinho o pessoal entrar. Enquanto isso, vou colocando aqui o nosso assunto de hoje, tá? A gente vai continuar com poderes. E tá, pronto. Poderes. Bom dia! Olá, Clécio, bom dia! Olá, gente! Poder. Opa! Bom dia! Foi! Fica aqui o comentário. Aproveita quem tá entrando. Olha só! Keila, bom dia! Alan, bom dia! Professor Vitor, bom dia! Clécio, Anitta, Renato, Cíntia, Nádia, todo mundo, Silvio, todo mundo presente nesse sábado com Direito Administrativo, né, gente? Bom dia, Cíntia! Então, gente, vamos continuar o assunto de poderes, né? O que a gente viu até agora sobre poderes? Primeiro, nós vimos o que são poderes administrativos, né? Nós vimos que os poderes são instrumentos que a administração pública vai se utilizar para alcançar o interesse público. Até agora, nós vimos poderes de polícia, né? Que é o poder que a administração pública possui de limitar direitos dos particulares, né? Em geral, em benefício da coletividade. Vimos o que seria poder disciplinar também, que é aquele poder que a administração pública possui de aplicar sanções, né? De aplicar penalidades àqueles que possuam um vínculo com ela. Vimos na nossa live passar, poder hierárquico, né? Aquele poder de escalonar funções, aquele poder interno da administração pública, não foi? Vimos tudo isso até agora sobre poderes. Hoje, vamos ver poder normativo ou regulamentar, tá? Um poder também que está sempre presente nas provas de concurso, ok? É um poder que não é... Dentro dos poderes, né? Se eu puder fazer, assim, uma relação dos poderes que mais caem em prova, o poder normativo, ele fica um pouquinho atrás do poder de polícia e do poder disciplinar. Mas, não quer dizer que ele também não seja importante estudar, tá, gente? Cai também bastante o poder normativo ou disciplinar, certo? Então, Viviane, o que seria poder normativo? O poder normativo, pessoal, é o poder que a administração pública possui de editar normas, tá? Normas o quê? Normas gerais e abstratas para melhor compreensão da lei. Se liga, o poder normativo, ele não é um poder de editar lei, certo? Como regra, até porque, para a edição de uma lei, precisa passar por todo aquele procedimento, né? Aquele processo listatório, aquele processo listatório para a lei ordinária, né? Um determinado quórum de votação, para a lei complementar, tem outro quórum de votação, né? Como vocês já estudaram, inclusive, em direito constitucional. Olha a presença do professor também, João Paulo Torres. Obrigada pela presença, professor João Paulo. Então, todo mundo presente aqui de manhã, muito feliz pela presença de todos vocês, certo? Então, veja, o poder normativo, ele não vai criar leis, tá? As normas criadas pelo poder normativo são normas, são atos administrativos que vão fazer o quê? Uma melhor compreensão da lei. Viviane, me dá um exemplo, né, de um ato administrativo decorrente do poder normativo, né? A partir do poder normativo, são feitos que atos, né? Serão feitos, expedidos decretos, regulamentos, portarias, né? Circulares. E veja só o exemplo. Vocês, né, vocês estudantes para carreiras policiais, por exemplo, entendem muito bem de droga, né? O pessoal entende de droga? Lei de droga, gente, tô falando da droga, tô falando da lei de droga, né? Vocês entendem de droga, não? Tô brincando. Veja só. No seu concurso, normalmente concurso para carreiras policiais, cai o assunto, no caso, cai a lei de drogas. O que é que essa lei de drogas diz, né? Seguinte. É crime, você, vender, droga. Ok. Então, digamos o seguinte, que eu esteja dirigindo, sou parada pela polícia, né? E eu já fico nervosa, né? Porque, eu não sei vocês, mas eu tenho medo de parar em blitz. Lembra tudo certo. Eu tenho medo de parar em blitz, né? Inclusive, quando começou o bafômetro, eu não sou mãe de bebê, né? E bebê dirigia uma coisa que eu não faço de jeito nenhum. Mas, óbvio, quando começou o bafômetro, eu tenho mania de estar sempre com aquele tic-tac. Tic-tac. Essa pastilha, tic-tac. Na bolsa, eu tô sempre consumindo aquela pastilha. E aí, eu tinha medo de fazer o bafômetro e aquela pastilha conter álcool, algo do tipo. Aí, tu imagina se nessa batida, a polícia vai abrir minha bolsa e vai dizer, o que é que é isso aqui? Eu vou dizer, é tic-tac, né? Já nervosa. Com medo daquele tic-tac, né? Se tem alguma coisa errada, né? Naquela pastilha. Ele vai dizer, isso é tic-tac? Beleza, vamos pra perícia. Deu que realmente é um tic-tac. Ele vai poder me prender? Por quê? A lei de droga diz que tic-tac não é droga? Não. A lei de droga diz o seguinte, vender droga, né? É crime, é tráfico. Certo? Eu tava com uma quantidade grande de tic-tac, né? Eu tava com mais de 15 caixas de tic-tac, né? Então, tic-tac, né? Eu poderia estar ali traficando tic-tac. Mas seria crime? Seria crime de tráfico de drogas? Não. Sabe por quê? Porque tic-tac não tá lá na portaria da Anvisa, tá? O Ministério da Saúde, ele se pediu uma portaria contendo o que seria droga, tá? Essa portaria nada mais é do que o exercício do poder normativo. Veja que essa portaria tá o quê? Tá explicando a lei de droga. Tá complementando a lei de droga. Então, se o meu tic-tac, né? Passa a Deus. Não tiver lá naquele hall de drogas da Anvisa, naquela portaria da Anvisa, eu não vou ser presa por vender aquele tic-tac, por exemplo. Certo? Porque não tá naquele hall. Diferentemente, se na mesma bateria... Isso é um exemplo, tá, pessoal? Não vai depois sair espalhando que eu sou traficante. Não, mas vamos lá. No mesmo caso, né? Se eu for parada também pela polícia, ele vai abrir minha bolsa e vai pegar alguns comprimidos, né? Comprimidos e um matinho diferente. Ele vai dizer o que é isso aqui, né? Tem uma quantidade grande de pílula. Que pílulas são essas? Aí eu vou dizer, ah, isso aí é Tilenol. Isso é outro aí, é vitamina C. E esse matinho aí é chá verde. Aí vai pra perícia, vai ver que de Tilenol não tinha nada. Que na verdade era Ecstasy, né? LSD e o matinho era maconha. LSD, Ecstasy e maconha estão lá na portaria da Anvisa como droga? Estão. E aí? Aí sim, se eu tiver uma quantidade grande, vou ser considerada traficante, né? Vocês que conhecem o penal até mais do que eu podem dizer. E vou ser presa por tráfico de drogas. Mas por quê? Porque esse rol de drogas tá lá na portaria da Anvisa. Se eu tivesse realmente com Tilenol, com vitamina C e chá verde, não seria presa por tráfico. Por quê? Porque Tilenol, vitamina C e chá verde não tá lá na portaria da Anvisa. Certo? Essa portaria, portanto, ela é expedida pelo poder normativo, tá? Por quê? Porque, veja, o poder normativo, ele é uma norma o quê? Geral e abstrata. Cuidado. As bancas, elas vão colocar que o poder normativo, ele é um poder geral e abstrata. Se ela quiser que você erre, ela vai colocar que o poder normativo é um poder específico, tá? E que não seria erga hominis. O que é erga hominis, pessoal? É que vale pra todos. Essa portaria da Anvisa vale pra você? Vale pra mim? Vale pra Keila? Pra Marcelo? Pra todo mundo que tá aqui? Vale pra todo mundo, tá? Não é uma norma específica. Então, se vocês estiverem transportando qualquer droga daquele rol da Anvisa, tá? Na portaria da Anvisa, você, né? Se você estiver vendendo qualquer droga daquela portaria da Anvisa, você é considerado traficante. Certo? Porque, vê, se liga nas palavras chaves. Norma o quê? Abstrata. Tá? Abstrata. Geral e erga hominis. O que é erga hominis? Que vale para todos. Eu tenho uma forma de lembrança do erga hominis, caso vocês esqueçam que seria erga hominis. É uma coisa bem lesa, mas o pessoal costuma lembrar nesse sentido. Erguer, erguer um homem. Se você erguer um homem, muitas pessoas vão ver ou poucas pessoas vão ver? Muitas pessoas vão ver, caso esse homem seja erguido, né? Não tem nada a ver, mas... Enfim, você vai lembrar que é para todos. Tranquilo? Então, isso seria o poder normativo. O poder normativo, né? Ele pode ser... Pode ser expedido por regulamento, né? Por decreto. Por decreto executivo, né? Que foi esse exemplo, né? Que eu dei agora para vocês. Que seria... O decreto seria a norma que vai regulamentar uma lei. E teria também os decretos ou regulamentos, né? Autônomos. Em relação ao regulamento, tá? Regulamento é uma das espécies do poder normativo. Tem gente que coloca que seria igual, né? A maioria das bancas, inclusive, coloca poder normativo ou poder regulamentar. Não está errado, tá? Mas o regulamento é uma das espécies de ato expedido pelo poder normativo. E o poder e o regulamento, ele é expedido através de um decreto, certo? É por isso que vocês vão ver alguns livros trazendo como decreto autônomo, certo? O regulamento autônomo, ok? Sem problema. Então, veja só. O que eu acabei de falar foi regulamento, né? Decreto executivo, regulamento executivo. E temos também a possibilidade do decreto autônomo. O que é o decreto autônomo? Cuidado com o decreto autônomo. O decreto autônomo, ele existe em um determinado caso. Que está lá no artigo 84 da Constituição Federal, tá? 84, inciso 6º, na nossa Constituição Federal, ok? Que fala o seguinte. O presidente da República, ele vai poder expedir decretos no seguinte. Veja só. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha só. Compete privativamente ao presidente da República a dispor mediante decreto sobre... Deixe-me desativar aqui os comentários pra vocês lerem melhor. Organização e funcionamento da administração federal quando não implicar aumento de despesas, nem criação ou extinção de órgãos públicos. B. Extinção de funções ou cargos públicos quando válidos, né, gente? Então, veja só. Deixa eu apagar aqui a luz ficou muito claro. Isso é um regulamento autônomo. E veja só. É expedido por quem? Pelo presidente da República. O regulamento, inclusive, é ato privativo do presidente da República. E por simetria, entraria também o governador e o prefeito. Ok? Em relação a esse decreto... Esse decreto autônomo. Tranquilo, gente. Isso aí, gente, pede muito mais em direito constitucional, tá? Mas o que me interessa nessa parte aí do artigo 84 da Constituição é comentar com vocês que seria este regulamento ou decreto autônomo. Tranquilo, gente. Fácil, né? Bem tranquila a parte de poder normativo ou poder regulamentar. Eu só quero dar outra informação para vocês, para vocês não errarem em prova. Volta aqui comigo. Cuidado. Algumas bancas podem colocar que o poder normativo pode criar leis, tá certo? Não. O decreto autônomo, né? Esse regulamento autônomo, ele vai ser... Pode ser... Ele é substitutivo da lei, tá? Mas o decreto, né? O poder normativo, ele não vai criar informações novas. Ele vai o quê? Explicar. Ele vai complementar a lei. Então, o poder normativo, né? O ato administrativo gerado pelo poder normativo, ele tá o quê, ó? Second legions. Ele tá abaixo da lei, tá? E ele jamais pode vir contra legions. Jamais pode vir contrário à lei. Fácil? Tranquilo? Então, vamos para as nossas questões de hoje. Né? Antes que o Instagram feche de novo, né? Lembra que a live passada fechou. Deixa eu desativar aqui os comentários para ler com vocês. Pessoal, tá aqui meus contatos, né? Que eu sempre falo para vocês. Já passou o concurseiro e prof. Viviane Delgado, caso alguém queira me contactar para qualquer dúvida, ok? Então, vamos lá. FCC, Tribunal de Justiça do Maranhão, né? 2019. Aqui. A Constituição Federal atribui ao chefe do poder executivo o poder de editar normas complementares à lei para sua fiel execução. Trata-se do poder. Olha só. Olha só essa questão. Eu achei que foi bem casquinha de banona. Veja só. Letra A. Poder regulamentar, que é exercido por meio de edição de decretos e regulamentos. Letra B. Poder disciplinar. É poder disciplinar, pessoal? Poder de editar normas? Não, né? Nós vimos que poder disciplinar é o poder de aplicar o quê? Sanções. Aplicar punições àqueles que possuam um vínculo com a administração pública. Então, não seria letra B. Letra C. Poder complementar, que é exercido por meio de edição de decreto. Poder normativo autônomo, que é exercido por meio de edição de medidas provisórias. Ele queria pegar você nesse poder normativo autônomo para ver se você fazia uma correlação a decretos, né? A regulamentos autônomos. E mesmo se assim fosse, não seria para edição de medidas provisórias, tá? Seria para edição de decretos, certo? Então, estaria errado também a letra D. Letra E. Poder normativo impróprio, que é exercido por meio de leis delegadas. O poder normativo. Ele não tem a possibilidade de edição de leis, tá? Lembra? Ele vai editar o quê? Ele vai expedir atos administrativos e não leis. Tudo que colocar que seria criação de leis, estaria errado em relação ao poder normativo. Então, nós temos nosso gabarito aí, que é o poder, ó, Regulamentar, que é exercido por meio de edição de decretos e regulamentos. Tranquilo demais. Nosso gabarito aí. Letra A. E aí, gente, dúvidas? Poder normativo é bem mais simples, né? Do que em relação aos outros poderes. Dúvidas? Tranquilo? Vai, aqui. Ela já acertou a letra A. Foi tranquilo demais. Ele queria pegar você na pegadinha, botando regulamentar e normativo nas mesmas possibilidades de assertiva, né? Mas aí, ele quis confundir você com esse normativo autônomo. Mas você já sabe que o decreto autônomo, ele não vai editar, né? Proferir medidas provisórias e sem decretos. Tá? Experir medidas provisórias. Ok? Então, gente. Vamos passar pra nossa segunda questão. Eu tô até mais acelerada que eu... Depois do... Depois que aconteceu na live passada, né? Que a gente deu aula todinha. De repente, o Instagram, né? Fechou. Eu vou até mostrar mais rápido as questões. Pra não ter essa possibilidade. E o pessoal que... Que assisti depois. Poder ver o gabarito direito. Vamos ver, então, a segunda questão. Essa é a segunda. Ativa aqui os comentários. Olha só. Também Tribunal de Justiça do Ceará. Olha, desceu. O artigo 43, parágrafo 5º e 6º da Lei Estadual do Ceará, nº 16397, de 2017, estabeleceu que os juízes das turmas recursais serão substituídos em suas faltas, afastamentos, férias, licenças, ausências e impedimentos nos termos da resolução aprovada pelo órgão especial do Tribunal de Justiça. No dia 6 de junho de 2019, o citado órgão especial editou a resolução nº 10, de 2019, que dispõe sobre a atuação de juízes suplementares do âmbito das turmas recursais dos juizados especiais do Estado. Em matéria de poder administrativo, tal resolução decorre de que poder? Veja, seria uma norma específica ou seria uma norma geral, abstrata para todos aqueles juízes? É aplicado para todo mundo. Então, seria o poder o quê? Normativo. Olha aí, deixa eu ativar aqui os comentários. Oita, mexeu aqui a câmera. Tá? Olha só como é tranquilo também essa ação de poder normativo. Dúvidas? Normalmente, gente, quando vai cair o poder normativo, eles colocam a edição de um decreto, de uma resolução, para você dizer que poder é esse aí, fica tranquilo. Veja que foi uma questão bem fácil que a FGV colocou para técnico, para a área administrativa. Ele quis colocar uma questão grande para dizer, ah, é mais difícil, mas no final das contas foi uma questão bem fácil. Tranquilo todo mundo, tranquilo todo mundo aí? Massa. Vamos para a nossa terceira questão. Aqui. Sexta. Ok. FCC. Subi aqui. Também em 2019. 2019 foi um ano de muitos concursos, né, gente? Muitos concursos. Em 2019. 2020 não vai ser um ano, assim, que vai ter muitas provas. Mas, deixa eu só comentar um pouquinho aqui, conversar aqui com vocês, sobre as provas e concursos. Gente, pessoal. O povo estava com medo, ah, não vai ter concursos. Gente, depois que liberarem, é o que mais vai ter, vai ser concurso. Por quê? Porque esse período, tá? Que a gente está em quarentena, em pandemia. Os órgãos, o que está acontecendo com os órgãos? Eles estão sem chamar ninguém. Mas o que está acontecendo com os servidores? Eles estão ficando mais velhos. Então, está aumentando o quê? Os casos de aposentadorias desses servidores. Então, vê, depois que liberarem a possibilidade de provas, né? Porque, infelizmente, por conta dessa pandemia, a gente não está podendo fazer prova por enquanto. Mas, quando liberarem, vai chover, assim, ó, de concurso. Porque nesse período, né, que a gente já está em quarentena há quase cinco meses, esse período todo, não estava chamando servidor, não estava tendo concurso. Então, vai aumentar o número de vagas. Então, pessoal, não perde tempo, tá? Esse período de pandemia, esse período de quarentena, aproveita para estudar. Tô vendo a presença de todo mundo. Eu vou dizer a vocês, eu achava que talvez não tivesse tanta gente aqui, porque eu tenho até uma concorrente, diz Léo, né, que reabriram os bares, né? Aí, na sexta-feira, sábado de manhã, o pessoal ainda está acordando, um pouco até de ressaca, mas vocês não. Por isso que eu estou super feliz com a presença de vocês aqui, né? Porque depois você vai provar, antes você vai ter o quê? Que passar no concurso. Depois que você estiver rico, aí você vai provar o que você quiser, né? Por isso que eu acho, não, sábado de manhã, depois que abriram os bares, não sei se vai ter gente a assistir. Tô brincando, tá, gente? Mas, obrigada pela presença de todos aqui. Então, vamos para a nossa terceira questão. Quando o Executivo desempenha suas funções por meio do exercício poder regulamentar, edita atos de caráter concreto e específico, passíveis de serem impugnados individualmente. Gente, vimos que poder regulamentar, poder normativo, os atos são o quê? Vou até ativar aqui os comentários para conversar melhor com vocês. Os atos são o quê? São atos gerais e abstratos, com eficácia o quê? Efeito H-homines, né? Eficácia H-homines para todo mundo, tá? E não seriam concretos e específicos, assim, gerais e abstratos. Ok? Então, eu estaria errado. A nossa letra A, letra B, pode inovar o ordenamento jurídico desde que se esteja diante de lacunas legais em matéria de interesse público. Gente, poder normativo, ele não vai inovar nada. Inclusive, por conta disso, vocês lembram que houveram discussões em relação a tantos decretos, né? Que estão acontecendo por aí, porque não poderiam inovar, né? Mas aí a gente já tem umas decisões do Supremo, né? Em relação a esse caso específico de pandemia, mas isso é mais a matéria de direito constitucional, tá, gente? Então, vê, pode inovar no ordenamento jurídico? Não, não pode inovar. Ele faz o quê? Ele complementa a lei. Lembra da portaria da Anvisa, tá? Lembra da portaria da Anvisa. A portaria da Anvisa determina o que seria a droga. Ele tá explicando, ele tá complementando a lei de drogas, mas ele não tá dando uma nova tipificação penal, né? Ele não tá dizendo, ah, vai ser crime agora se você consumir 10 caixas de maconha. Tipo, um crime específico, né? A área criminal não é muito minha área, mas eu sou curiosa, né? Então, eu gosto de ler sobre todas as matérias, mas eu não vou aqui aprofundar em direito penal, porque senão eu posso levar uma surra, né? Porque não é minha área, mas eu sou curiosa. E essa parte da portaria da Anvisa, diz respeito a direito administrativo, ah, é essa parte, eu sei, certo? Mas é só lembrar da portaria da Anvisa que ela não tá inovando. Ela tá complementando, tá? A lei de droga. Tranquilo? Então, estaria errada a letra B. Gente, nem falei os corações. Cadê os corações de hoje? Vou botar aqui pra vocês os corações subindo. Cadê? Cadê os corações? Hoje não sábado. Eu fiquei sem coração hoje, hein? Vou ficar aqui. Então, vamos lá. Letra C. Vou desativar aqui os comentários Deve observar os limites postos pela lei que explicitar os dispositivos desta. Detalhando, por exemplo, o procedimento de aplicação da norma regulamentada. Perfeito. Vai observar os limites da lei. E vai o que, ó? Detalhar, né? Vai explicar o procedimento de aplicação da norma regulamentada. Exemplo, né? Dessa portaria da Anvisa que tá explicando. Tá ok? Explicando aquele procedimento de aplicação da norma. Temos aí nosso gabarito letra C, mas vamos ver as outras assertivas. Letra D. Avoca competências típicas do poder de polícia podendo instituir limitações aos direitos dos particulares em caráter isonômico, né? O poder normativo, o poder regulamentar, ele não vai avocar competência, né? Nós já vimos que isso seria característica do poder o quê? I. Herárquico, tá? Então, estaria lá, errada a letra D. Letra E. Editar atos administrativos de natureza vinculada, porque estes não podem desbordar da lei a qual estão submetidos. Não são atos de natureza vinculada, e sim atos gerais e abstratos. De o quê? Efeito erga homens. Tranquilo, gente. Olha só o que é que é sua banca. Eu trouxe as questões que praticamente são nesse estilo que vai cair na prova de vocês, em relação ao poder normativo. Vejam que são estilos bem diferentes. E, cara, primeira, segunda e terceira questão são bem diferentes. Mas, se você vir as outras questões, vocês vão ver que são praticamente iguais. Só muda, claro, o nome, né? A posição das letras, digamos assim. Mas é receita de bolo. Só muda os ingredientes, tá? Eu trouxe as questões que vocês vão ver, que vão encontrar nas outras provas, nas outras questões, praticamente igual a isso. Então, tranquilo demais. A letra, o nosso gabarito aí é a letra C de casar. Dúvida, gente? E aí? Abri um pouquinho aqui pra ver se alguém tem alguma dúvida. E aí? Não? Então, vamos para a nossa quarta questão. Também em 2019? Vamos lá. FCC. Prefeitura do Recife, olha só. Inclusive, como a nossa aula aqui é para a Guarda Patrimonial de Abreu e Lima. As questões de prefeituras também costumam ser bem parecidas, né? Por isso que eu trago bastante questões de prefeitura. Mas vamos lá. Quarta questão. O exercício do poder normativo pelos entes públicos configura a atuação que abrange a edição de decretos regulamentares sem inovação de mérito em face da lei regulamentada, embora também permita a edição de decretos autônomos em situações expressamente previstas. Olha só, a gente já tem o nosso gabarito que é a letra A aqui. Mas vamos aprofundar essa letra A. Veja só. Decretos regulamentares sem inovação de mérito em face da lei regulamentada. Não vai inovar nada. Vai só explicar. Vai só complementar aquela lei, embora também permita a edição de decretos autônomos em situações expressamente previstas. Que foi justamente aquele artigo 84, inciso 6, que nós vimos sobre a exenda da república. Que ele pode, por meio de decretos, tá certo? Isso é exatamente a letra A, letra A. Que ele pode, por meio de decretos, fazer o quê? Instinguir cargos públicos quando vagos, tá? E organizar, tá? A parte financeira da administração pública, né? As linhas A e B do artigo 84 da Constituição Federal. Nesse caso, gente, inclusive, este decreto expedido pelo presidente da república, ele é substitutivo da lei. Na prova de vocês, acho difícil pedir isso, tá? Uma prova para prefeituras, normalmente eles não vão colocar. Mas, se a banca quiser inovar, quiser colocar uma coisa difícil, ela pode colocar isso em relação a decreto autônomo, tá? Vou só dar essa informação para vocês. Eu não queria nem me aprofundar tanto para não confundir tanto a cabeça de vocês para um concurso de prefeitura. Mas, se pode cair o seguinte também, que o decreto autônomo, ele seria substitutivo da lei. E tá correto, tá? Por quê? Porque, veja só, pelo princípio da simetria das normas, o que é princípio da simetria das normas? Uma norma, ela só é substituída por outra, tá? Ela só pode ser revogada por outra norma igual. Por exemplo, uma lei, ela é revogada por outra lei, tá? Um decreto, ele não revoga uma lei, tá? Nenhuma emenda revoga uma lei. Nenhuma lei vai revogar, né? Uma emenda, o princípio da simetria, são uma lei, uma norma igual a outra, vai tirar da mesma forma que criou. Tranquilo? Então, pelo princípio da simetria, um decreto, ele não poderia extinguir algo, tá? Que foi criado por uma lei. Porém, tem essa exceção, né? Por isso que esse decreto autônomo, ele é substitutivo da lei. Porque quando a linha B fala o seguinte, diz que o presidente da república, por meio de decreto, pode extinguir cargo público quando o vago, quer dizer o seguinte, cargo público é criado por quê? Por lei. Então, nessa ideia, só poderia ser extinto por quê? Por outra lei. Então, se a constituição dá a possibilidade do presidente da república extinguir um cargo público quando o vago através de um decreto, este decreto está fazendo vezes de lei, tá? Então, cuidado se sua prova está aí, que o decreto autônomo, tá pessoal? O decreto autônomo, se falar em decreto executivo, está errado. Mas decreto autônomo, ele é o quê? Substitutivo da lei. Tranquilo? Mas isso eu vi cair em provas mais aprofundadas, tá? Normalmente, é, provas para tribunais, Ministério Público, tá? Caiu mais nesse sentido. Mas para a prefeitura, acho muito difícil cair esse tipo de questão, mas se cair, você já está sabendo, né? Aquele negócio, treino difícil, jogo fácil. Né? Então, tranquilo aí. Voltando, já temos nosso gabarito, que é a letra A, mas vamos ler as outras assertivas. Letra B. Não é a expressão do princípio da supremacia, tá gente? Estaria errada também a letra B. Letra C. Corolário, do princípio da eficiência, né? Tendo em vista que a agilidade da atuação do executivo permite a edição de decretos para disciplinar a situação dos administrados de forma mais aderente à efetiva necessidade dos mesmos. Não tem nada a ver com o princípio da eficiência. Letra D. Manifestação do princípio da legalidade, tendo em vista que a edição de decretos pelo executivo se dá tanto pela edição de decretos regulamentares quanto para a edição de decretos autônomos de caráter geral e abstrato para suprir lacunas da lei. Não vai suprir lacunas da lei, pessoal. Vai o quê? Vai complementar a lei. Tá errada a letra D. Letra E. Expressão dos princípios da celeridade e da eficiência. Celeridade e rapidez, tá gente? E da eficiência. Pois tem lugar para viabilizar a edição de decretos que vinculem soluções para os casos concretos diante da inexistência de previsão legal a respeito. Vê só como a banca queria derrubar você, mas você não vai errar. Porque já vai saber que o poder normativo configura pela atuação que abrange a edição de decretos regulamentares sem inovação de mérito. Não vai inovar nada, né? Em face de lei regulamentada, embora também permita a edição de decretos autônomos em situações expressamente previstas. E aquele caso do artigo 84, inciso 6, da Constituição Federal. Dúvidas? Volta aqui para mim. E aí, gente? Dúvidas? Tranquilo, né? Talvez o poder normativo seja o poder mais... Digamos assim, para a minha professora que os meus alunos falam, tá? O poder mais chatinho de estudar. Eu não acho não, tá? Eu gosto de todos os poderes. Eu adoro Direito Administrativo. Não acho nada chato. Acho fantástico, inclusive, né? Me empolgo mesmo dando aula com Direito Administrativo porque para mim é a melhor matéria que tem. Então não tem nada de chatinho não. Mas, né? Gosto é gosto, né? Você gosta, por exemplo, de um determinado tipo de música, eu posso detestar. E o meu tipo de música, a maioria das pessoas detestam mais... Enfim, né? Eu sou meio... A maioria não, né? As pessoas mais jovens detestam o tipo de música que eu gosto. Mas... Cada um, né? Escolhe o que eu gosto, o que eu não gosto. Mas poderes, gente, é um assunto que cai muito em prova. E você vai gostar, sim, tá? Então, pessoal, dúvidas em relação ao poder normativo ou regulamentar? Cadê? E aí? Dúvidas? Tranquilo, gente. Você que está assistindo pelo IGTV, que vai ficar a salvo, Se você tiver qualquer dúvida, é só mandar Lá pro meu Instagram a pergunta, tá? Que é o prof. Viviane Delgado Que normalmente vai ficar aqui o prof. Viviane Delgado Ou já passou concurseira, né? Porque também é meu jargão. Não sei se vocês... Se vocês sabem, né? Que eu já passou. Né? Aí tu já passou. Né? Que seria o meu Instagram. Já passou concurseira. Qualquer um desses dois, vocês podem mandar pra mim Que eu vou estar respondendo a pergunta de vocês. Certo? Dúvidas? Nada? Tranquilo? Mesmo? Posso encerrar? Massa, pessoal. Então, fiquem com Deus, tá? Ou com aquele que vocês acreditam, né? Eu sempre falo isso porque dependendo da religião que vocês tenham Respeitam, inclusive, todas as religiões. Tá? O importante é pensar o quê? É fazer o bem. Independentemente da sua religião. Não tem preconceito em relação a nenhum. Inclusive, não era pra ninguém ter preconceito com nada. Né? Mas, o importante é todo mundo fazer o bem. Se fizer errado, pouco importa a sua religião. Você tá fazendo errado, então você não... Então tá errado, você tá errado. Se fizer o bem, também pouco importa a sua religião. Então, mas o importante é pensar positivo. E nós vamos sair Mais brevemente possível desta quarentena, né? E vamos voltar até as aulas presenciais. Então, pessoal, fiquem com Deus, né? Eu acredito em Deus, então eu vou usar essa frase. Tá? Mas fiquem bem. Lavem as mãos. E a gente se encontra Mais brevemente possível Assim que o governador expedir um Decreto autorizando a gente. Decreto que é esse expedido por... O quê? Pelo poder? Normativo. E a gente acabou de ver na nossa aula de hoje. Bom final de semana, Clássia. Pra você também, obrigada. Então, até mais.